Música Oramos a Tua Palavra nesta noite Senhor Em uma só voz clamamos a Ti Somente a Ti O único que pode nos salvar, nos socorrer Não há outro poderoso Senhor, Tu és minha esperança És o meu refúgio, minha segurança Quando ao meu redor, há inimigos sem fim Posso estender as mãos e segurar em Ti Nas Tuas promessas Na Tua Palavra no Teu amor Que nunca me deixou só A sombra de Tuas asas Eu posso descansar E sob as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha morada Oh, a Ti, Senhor Livra-me, Senhor Pois a Ti me apreter Oh, amor Diga-me, só Tu és Senhor, Tu és minha esperança Só Tu és És o meu refúgio, minha segurança Eu posso descansar Quando ao meu redor, há inimigos sem fim Posso estender as mãos e segurar em Ti Nas Tuas promessas Nas Tuas promessas Nas Tuas promessas Na Tua Palavra Do Teu amor Que nunca me deixou só A sombra de Tuas asas Eu posso descansar E sob as Tuas promessas E sob as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha morada Oh, a Ti, Senhor Livra-me, Senhor Pois a Ti me apreter Oh, amor A sombra de Tuas asas Eu posso descansar E sob as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha esperança Oh, a Ti, Senhor Livra-me, Senhor Pois a Ti me apreter Como a fé Tua verdade O Teu costume Eu não te apreter Eu não te apreter Pois Teus anjos Me sustentarão Pisarei no Teal E me arraso em Ti Que eu me mostrarás A Tua salvação Na sombra de Tuas asas Eu posso descansar E sob as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha morada Tu és minha morada Oh, a Ti, Senhor Livra-me, Senhor Livra-me, Senhor Pois a Ti me apreter Oh, amor A sombra de Tuas asas Eu posso descansar Eu posso descansar E sob as Tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha morada Oh, Altíssimo Oh, amor Livra-me, Senhor Pois a Ti me apreter Oh, amor Oh, amor Oh, amor Eu apreter a Ti, Senhor Eu Te amo, Senhor Oh, amor Eu te amo, Senhor Eu gosto Eu gosto da minha salvação